Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Carol, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou fazer o meu teste no Pottermore a primeira vez que eu fiz o teste foi em 2013 e eu sou a Sonserina sempre deu pra mim o Grifinória e Sonserina né, nunca deu outras casas mas eu tô com muito medo de fazer esse teste muita gente já teve crise de identidade e eu tô nessa eu tô com medo mas vai dar a Sonserina se eu não der a Sonserina vai dar a Grifinória eu acho que ok a Grifinória porque sempre me deram esses dois resultados mas eu gosto da Sonserina, de verdade eu vou ter que fazer outro registro então lá vamos nós agora aqui tem duas opções tem que eu já fui selecionada antes pra eu reclamar pra eu voltar pra minha casa antiga e tem descobrir a sua nova casa então eu vou pra descobrir a casa ai meu Deus não é? é eu vou ter que ver Nossa, tem gato aqui, gente Vamos aos gatos Ai, gente Gente, não Não Gente, não Eu me recuso Eu vou fazer outro teste Não, não Eu não sou Lufa Lufa Eu sou Sonserina E eu vou continuar sendo Sonserina E eu vou voltar para Sonserina Dá licença, eu vou voltar para Sonserina Tá, eu vou fazer o teste de novo Só para Ai, meu Deus Vamos lá, eu vou voltar Ué, esse teste é diferente Esse teste é diferente, gente Gente, esse teste está errado Tá, eu vou fazer de novo Eu vou fazer de novo Porque eu também não sou Ravenclaw Não sou A terceira vez é a hora Da verdade Gente, deu grime na hora agora, não Não, não está, já deu três casos diferentes Eu acho que a próxima vai ser Sonserina, tá Eu vou fazer o teste mais uma vez Teste número 4 Aqui vou eu Vai dar Sonserina agora, gente Tô sentindo, tô sentindo Teste número 4 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 Teste número 4